Rapaz, homem de Deus, aqui é o Marçal falando, com alguns amigos incomuns, alguns pastores. O embate entre Silas Malafaia e Pablo Marçal está muito longe do fim. Continuando por ele, porque ele está fora da igreja há muito tempo para o Senhor libertar das heresias que ele andou pregando. Depois de muitas polêmicas, vem circulando nas redes sociais áudios absurdos de Silas Malafaia para Pablo Marçal e de Pablo Marçal para Silas Malafaia. Você está doente, cara. Procure um psiquiatra. Você tem que tomar remédio. Foi vazada nas redes sociais um áudio onde Silas Malafaia e Pablo Marçal conversam, trocam farpas e ironias. E tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal. Ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Mostrando mais uma vez que essa treta entre Pablo Marçal e Silas Malafaia é antiga, passou a viralizar nas redes sociais um áudio de 2022, onde Silas Malafaia e Pablo Marçal conversam entre farpas e ironias. E Silas Malafaia faz duros alertas a Pablo Marçal. Confira! Rapaz, homem de Deus, aqui é o Marçal falando com alguns amigos em comuns, alguns pastores. Estão me alertando aqui que o senhor vai falar sobre mim ou sobre o movimento que o senhor me deu amanhã. E com todo o respeito eu vim aqui para o senhor me conhecer, para saber o que o senhor tem falado nesses dias. Tenho um respeito muito grande pela sua pessoa. Não manda esse áudio preocupado com o que o senhor vai falar. Quem sei, eu já estou acostumado. Mas de alguém que te respeita. De alguém que aprendeu muita coisa e muita coisa que eu falo aprendi com o senhor. Lembro desde criança assistindo seus programas. Estudei bastante naquela bíblia apologética que eu comprei do senhor. Sempre te defendo. E eu acho que às vezes, por conta do reino, é bom a gente se inteirar. Eu estou disponível para ser confrontado, repreendido. E para mim é uma honra pelo respeito que eu tenho pelo senhor. Então eu estou abrindo aqui um canal. Se o senhor às vezes quiser orar comigo, me repreender, me fazer perguntas, que eu acho que é essencial para até enriquecer o que o senhor vai falar, eu estou à disposição, tá? Coração ensinável, aberto. E posso abrir tudo para o senhor aqui que está no meu coração. O que o senhor tem falado. Eu vou te mandar esse áudio. Mas eu acho que, pensando no reino, não na minha reputação, porque eu já joguei fora faz muito tempo. Estou na vida da igreja desde 1998. Tenho 20 anos na mesma igreja. O senhor tem colocado um avivamento no digital. Não só na minha mão, mas eu tenho sido a pessoa que tem destravado e acionado algumas pessoas. Esse é um novo tempo. E eu quero te servir. Eu tenho a maior empresa de lançamento digital da América Latina. O senhor tem nos prosperado muito. Às vezes pegar corte de vídeo, alguma coisa, é um pouco complicado. Mas eu estou aqui para me expor. Deixar meu coração nu diante do senhor. Com o extremo respeito. E como eu já aprendi com o senhor, você nunca vai me ver te desonrando e falando contra você. Tá bom? Mas eu estou aqui deixando o canal aberto. Para enriquecer o que o senhor vai falar. Eu vi que o senhor vai falar de espírito e de confusão. E é bom que não tenha confusão de ideia, de ideologia ou teologia bíblica. Eu estou à disposição. Mesmo o senhor não acreditando, eu amo muito o senhor. Tenho um respeito extremo. Pelo que o senhor colocou, o senhor Jesus colocou no seu coração. Tá? Obrigado por tudo. Ô irmão, deixa eu lhe dizer aqui. Não que eu seja mais santo, não é nada disso não. É dificílimo eu responder e falar em telefone sábado, antes da ceia. Eu costumo tirar, porque eu conheço minhas deficiências e a minha responsabilidade de ministrar na igreja. Então, isso é a minha prática. Eu sou pastor há 40 anos que eu faço isso, de me trancar, de me fechar, de não querer falar com ninguém, para me preparar para pregar. Mas vou te dar só aqui uma resposta. Eu converso com você sem problema nenhum. Agora, primeiro, eu não cito nomes de ninguém em minhas mensagens. Eu não cito. Eu questiono fatos e posicionamentos de pessoas. Mas eu não cito nomes. Agora, em relação a você, lamento dizer para você aqui na linguagem popular, você botou no ventilador. Você está com posições muito equivocadas em relação à igreja. Em relação a questões doutrinárias, em relação a questões fundamentais para a igreja. E aí, meu irmão, eu não sou a única, eu não sou eu só, eu não me julgo a última Coca-Cola do deserto, mas eu sou uma das, não a única, uma voz profética. Eu sou uma voz de questionamento. Eu sei por que Deus me levantou. Certo? Então, eu lamento muito suas posições. Certo? Posições que têm a ver com questões de fundamentos doutrinários. Então, eu converso com você a qualquer hora e qualquer dia. Aqui não tem como conversar. Aqui não tem como falar. Aqui eu não falo. Essas coisas não são para falar por telefone. Mas eu sou um cara, quem me conhece, se você tem amigos comuns, certo? Vão dizer a meu respeito que eu sou um cara aberto, que eu sou um cara que eu converso. Tiago Brunet, já veio aqui me pedir conselhos sobre postura, eu já disse para ele algumas coisas, certo? E Cláudio Duarte, eu sou pastor há 40 anos, nasci no Evangelho, uma família tradicional. Eu tenho alguma coisinha, eu estou aprendendo ainda porque a vida é um eterno aprendizado. Eu sou um eterno aprendiz. Então, você recebe para poder passar. Mas eu converso com você, pessoalmente, ok? Só queria dizer isso, eu não cito nominalmente pessoas, eu questiono falas. Aí eu questiono, meu irmão. Porque quando você coloca posições abertas, você está sujeito a ser confrontado. Eu, qualquer um. Eu sou confrontado por minhas posições políticas e tal, e é natural, eu entendo isso. Só estou querendo dizer isso para você. Só estou te respondendo, irmão. Só estou aqui te respondendo, porque vou questionar algumas coisas que você tem falado. Não vou lhe citar, mas vou questionar, porque meus alertas são gerais. Está certo? Por isso que eu estou te respondendo. Não vou responder nada para você. Sou limitado, tenho defeitos, mas, meu irmão, fundamentos eu não abro mão. Fundamentos eu não negocio com ninguém, com amigo. Para você ter uma ideia, para encerrar aqui, o meu maior e melhor amigo da minha história chama-se Jabes de Alencar. Todo mundo sabe disso. Jabes pregava em todos os meus eventos, dirigia todas as minhas cruzadas, pregava no meu ministério. O dia que ele decidiu se divorciar, eu falei, vai pagar o preço? Vai pagar o preço? Você não vai mais pregar em meus congressos, você não vai mais pregar nas minhas igrejas, porque eu tenho princípios. Tua mulher não te traiu. Sua mulher não te traiu. Você é meu maior amigo. Mas eu não negocio para ninguém meus princípios. Só para você ter uma ideia. E todo mundo que comunga comigo sabe desse fato. Toda. Só você ver. É o meu maior amigo. E me doeu muito fazer isso com ele. Me doeu muito. Porque um cara que andava comigo há quase 30 anos, comanda tudo que é evento meu, ele que dirige. Porque ele é muito bom para dirigir evento. E pregava também. Eu só estou te dando uma demonstração de como é que eu faço. Ok? Qualquer coisa, qualquer outro dia, eu falo com você, sento sem nenhum problema. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Pastor, dependendo do que o senhor falar, o respeito vai continuar. Como eu te falei, mesmo eu tendo o que falar, não vou falar. Porque é o princípio da honra. Eu não abro mão de fundamento também. Quando você estiver tranquilo, eu posso ir até você aí no seu estado, no Rio de Janeiro. Eu moro em Alphaville, São Paulo. Ou quando o senhor estiver em São Paulo, eu te recebo aqui. Não precisa da gente filmar, nada disso. Nem fotografar. Não é nada de desafio. É de aprendizado. Eu vejo que está assim. Eu não estou defendendo doutrina de igreja nenhuma, de religião nenhuma. Sinto um forte clamor no meu coração em relação ao reino. Eu queria compartilhar, para o senhor saber. E independente do que o senhor falar, se você precisar de algum subsídio, eu posso te dar dados, informações. Eu sou uma pessoa questionadora. Amei ver o que o senhor falou. Desculpa, eu estou interrompendo. Eu não sabia que a tradição do senhor, antes da pregação, se recolher assim. E até fico lisonjeado em ver o que o senhor me respondeu. Eu ouvi com muito carinho, tá? Às vezes, a gente ouve pelas pessoas. O Jabes mesmo já viu eu ministrado em um evento. E eu estou pronto para aprender. Eu quero... Eu vou ficar atento. Inclusive, vou ouvir a palavra que o senhor vai falar. Vou estar lá. É como uma ovelha mesmo. Ouvindo e aprendendo, tá? Naquilo que o senhor tocar no coração. E se for bíblico, eu sou jurista também. Eu te falo. É ípsis literis, né? O que é bíblico, o que é bíblico. A gente está pronto para aprender. Quero registrar aqui meu carinho pelo senhor, tá? Fiquei muito lisonjeado aí pelo áudio. E como eu tenho esse respeito, eu também não vou atrás de ninguém para dar explicação nenhuma. Mas para o senhor eu dou. Eu reconheço que o senhor chamou o senhor para liderar a igreja no Brasil. Desde quando eu era criança, eu reconheço isso, tá? Inclusive, no momento oportuno, independente de qualquer coisa, eu quero te ajudar a prosperar no digital. Tenho feito vários pastores prosperarem nessa área. Sei dos problemas que o senhor tem, da ajuda que o senhor precisa, tá? Fica na paz. Obrigado mesmo. De coração, que a palavra amanhã seja abençoada e que possa libertar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Beijão no seu coração. Um abraço. Olá, irmão. Tudo bem? Olha, amanhã, às 15h30, se você quiser falar comigo, no nosso templo antigo, é Rua Montevidéu 1191. Você vai passar em frente ao novo, que é o número 900, mais um pouco na frente está o templo antigo, onde tem lá um escritório no quarto andar. Se você chegar ao pastor Silas Malafaia, eu estou no quarto andar, tá? É o nosso templo antigo. Eu posso te atender lá três e meia. Se você puder, eu te atendo lá, sem nenhum problema. Tá bom? Um abraço. Deus te abençoe. Meu amigo, eu quando vou xingar um cara, eu vou no dicionário, porque eu sei o que é crime de calúnia, injúria e difamação. Desgraçado é o que perdeu a graça. É proposital eu falar isso. Eu chamo ele de desgraçado. No dicionário é o que perdeu a graça. Ele perdeu a graça diante da opinião pública, diante do povo. Eu vou lá no dicionário primeiro. Por isso que ele nunca me pegou. Eu não chamo ele de ladrão, eu não chamo ele de corrupto, eu não digo que ele é do PCC, igual uns babacas aí falaram. Eu não entro nessa, entendeu? Mas, chamar de desgraçado, essa vez eu vou apertar mais um pouquinho. Certo? Porque desgraçado é isso, é quem perdeu a graça no dicionário. Muito bom. Parabéns por essa coragem. Me inspira. Vê o homem aí, igual o senhor com essa coragem, me inspira. Beijo no coração. Ô irmão, eu quero falar com você, eu não jogo sujo, tá? Vai ficar gravado aí pra você. Eu quero só te dar uma palavra. Escute. Nesses últimos cinco anos, mais de dez pessoas no Brasil e no exterior passaram por mim dizendo que eu ia ser presidente da república. Deixa eu te falar uma coisa. O ser humano que não sabe se medir, passa por ridículo e idiota. Pablo, meu pai, que era um cara de alta formação, com dez anos de idade, me ensinou a ler jornal. Eu tenho 63 anos. Há 53 anos que eu acompanho a política do país. Eu falo qualquer época, os estágios de ditadura, pós-ditadura, governo, direita, esquerda, partidos que acabaram. O que você quiser falar, eu manjo dessa brincadeira. Manjo. Eu discuto política sem abrir bíblia, sem usar nada. Porque Deus me preparou até pra eu poder ser uma voz apologética de defesa. Eu tô te dando um alerta. Você vai passar por Cabo Daciolo. Vai cair no ridículo. Pablo, escute o que eu estou avisando. E eu também não vou te poupar. Quero te avisar. Tá? Não tô aqui te ameaçando, nem botando ele. Eu tô te sendo honesto com você. A palavra do crente é assim, se não, não. Irmão, isso é megalomania. Aprenda a se medir, Pablo. Aprenda a se medir. Você vai entrar num território e numa coisa que você não sabe nem um fiapo de unha e de cabelo. Tá? Eu tô apenas te dando um alerta. Você é maior de idade, a vida é tua. Cuidado com quem tá perto. E fica aplaudindo as nossas bobagens. Muito cuidado. É apenas um alerta. Como você disse que Deus falou com você, eu não discuto com Deus. Agora, se não acontecer, se prepare que eu vou bater. Tô falando aqui, fica gravado aí pra você. Tá? Ô, pastor, pô, caramba, pô. Não, não deixa eu passar, não, irmão. Não deixa eu passar, não. Eu tô só te dando uma dica. O mundo político é terrível. É perverso. De um monte de águia. Tá? Um monte de águia. Eu só tô te dando um aviso e um alerta. Só isso. Tá bom, irmão? Deus te abençoe. Cuidado. Tô repetindo pra tu não virar cabo daciolo e cair no ridículo e virar deboche. Escuta o que eu tô te falando, irmão. Só mais um dado. Fique à vontade pra citar meu nome, tá? Fique à vontade. Fique bem à vontade. Sem nenhum problema. Fique certo que eu sei muito bem me colocar, sei muito bem me defender, sei muito bem questionar. É uma praia que Deus me levantou. Fique certo. Tá? Fique tranquilo. Eu sei fazer na hora certa e como fazer. Eu só tô te dando um alerta. E não vou ficar aqui medindo palavras porque alguém me elogia, porque alguém me considera. Então, porque que me considera, eu vou quebrar galho. Não quebro galho de não. Eu não sou macaco gordo. Tá? Eu questiono e protejo o povo que Deus colocou na minha mão. Tá? Protejo o povo de lobos e de gente que quer fazer aquilo que Deus não chamou pra fazer. Então, esse é o meu papel. Seja você ou seja qualquer um outro. Tá certo? Só isso só. Ô Pablo Marçal. Publique os áudios que eu te mandei. Por favor. Faça-me esse favor. Publique esses dois áudios. Você é um cara tão incoerente e tão doente que você se contradiz, cara. Você me elogia em vídeo e depois, num dia seguinte, fala mal. Tem áudios aqui teu. Você aqui dizendo que me respeita. Pode puxar minha orelha. Agora, vou só te dizer uma coisa. Você mexeu não com idiota. Você não mexeu com um bobalhão ou com o cara que chegou agora. Te prepare pra minha resposta amanhã. Vamos ver o final, meu e teu. Vamos ver? Vamos ver com quem Deus está. Se é comigo ou com você. Ok? Te prepare pra minha resposta. Te prepare pra minha resposta. Só isso que eu vou te falar. Te prepare. Se Deus... Eu aprendi uma coisa que você é muito novato. E você é fedelho no evangelho e pensa que sabe. Deus, muitas vezes, endurece o coração de um homem pra quebrar. Porque Deus não suporta o soberbo. A Bíblia diz que Deus enfrenta o soberbo. A Bíblia diz que a soberba leva a ruína e ao te ver de espírito a queda. É o que você tá. E quem vai te derrubar não sou eu não, irmão. Eu não derrubo ninguém. Deus. Se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta nessa nação, vamos ver quem Deus vai derrubar. Se sou eu, sou você. Agora, te prepare pra amanhã a minha resposta. Ok? Te prepare pra amanhã a minha resposta. Tá? Pra começar você a cair no meio dos incautos que você manipula. Porque você é um covarde. Que usa técnicas de manipulação. Você é covarde. Tá? Então você se prepare, meu irmão. Não é ameaça, não. Eu tô falando aqui a verdade. Hã? Você é tão contraditório que diz, cara, eu tenho que rir. Você lá no teu áudio pro Fuxico, eu não chuto cachorro morto. O cara não perguntou nada sobre mim e você começou a falar de mim. Isso eu tô tão significante. Você esteve comigo aqui há poucos dias. Que coisa incrível. Esse cara eu respeito. Mudou o respeito? Hã? Você tá doente, cara. Procure um psiquiatra. Você tem que tomar remédio. Eu não comi merenda há cinco anos na universidade, não. Você tá doente. Doente grave. Você tá doente, cara. Você tá precisando de tratamento. Tô com pena da tua mulher e dos teus filhos, cara. Onde é que você vai parar? Dinheiro não é tudo na vida, não, cara. Agora, só aqui pra encerrar, pra mim rir um pouco. Quer dizer que o curso que eu fiz de liderança... Cara, tem mais de quatro anos, cara. O meu curso de liderança, só essa palhinha pra você. São minhas mensagens que eu prego há 40 anos. Só pra te dizer. Se alguém imitou... Quem é que imitou? Estamos encerrados aqui. Eu não falo mais com você. Só tô botando essa mensagem aqui pra você. Espere a minha resposta amanhã. Espere a minha resposta amanhã. Pra você ver com quem você tá mexendo. Tá? Você tá pensando que você tá tratando com um idiota? Você tá tratando com um bobalhão, um Zé Mané? Ah, irmão. Essa é uma área que Deus me levantou. Essa é uma área. Você não é o primeiro não, viu, chapa? Você não é o primeiro não. Você não é o primeiro não. Já apareceu gente mais inteligente que você que já caiu. Você é fichinha! Cara, você é fichinha! Você? Você é fichinha! Aguarde amanhã. Hã? Aguarde a resposta. Coloco você na mão de Deus. Deus é a juíza entre eu e você. Eu tenho certeza, se você ainda não comprou, você ainda vai comprar um curso de marketing digital. E sabe por que você vai fazer isso? Porque você vai entrar na internet, vai ver um cara mostrando carros de luxo, mostrando a sua mansão, e você vai entender que aquele curso vai te deixar rico e vai comprar. E quando você comprar esse curso, você vai abri-lo em seu computador, em seu celular, e vai pensar assim, é, eu caí no conto do guru. Deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui pra você. Há sete anos atrás, isso aconteceu comigo também. Eu comprei um curso de marketing digital de um guru que mostrava carrões, que mostrava mansão. E na verdade, tudo aquilo era uma falácia. O curso não entregava o que prometia. E só me fez perder tempo e o dinheiro suado que eu tinha, que ainda era pouco. Agora com sete anos de experiência, com dois canais monetizados no YouTube, com uma loja onde eu vendo na Shopee, vendo pelo WhatsApp, vendo pela OLX. Esses gurus aproveitam que você é novo na internet, não entende quase nada, e te vende um curso que depois que você abre, você não tem base nem pra entender e nem pra executar o que eles estão pedindo. Eu criei um guia, com tudo detalhado, com passo a passo, e vai te ensinar a dar os primeiros passos na internet de forma certa. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui na descrição desse vídeo, vai pegar o seu guia e eu tenho certeza que dessa vez você vai começar da forma correta, da forma certa, dando os primeiros passos e nunca mais você vai cair nesse conto do Guru. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.